Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo E bom, pra começar né, falando então da loja, porque ontem à noite de fato né, chegou aí os itens do Among Us né Pra quem não conseguiu comprar aí através né, das estrelas né, através do jogo na própria loja da Epic Tá aí então né, custa 600 E-Bucks, você consegue a mochila com vários estilos e mais o gesto E lembrando então né, que hoje é sábado, por isso já tô mostrando na tela para vocês os itens que foram vazados né Mas até o momento não chegaram no jogo né, como hoje é sábado, alguns deles podem ser lançados daqui a pouquinho E se você quiser comprar qualquer item, apoia no canal, usando a tag Vagabito, ia me ajudar demais tá Você pode comprar qualquer outro criador, mas se você escolher aqui o canal, ia ficar muito feliz de verdade Então tá aí né, se você curtiu algum item já vazado, que ainda não chegou no jogo né, fique ligado Pode aparecer daqui a pouco na loja E olhem só mano, outra parada que eu quero falar, é sobre mudança no mapa Porque hoje de novo né, ocorreu a expansão aí da árvore da realidade tá É uma árvore danadinha né, tá se expandindo ali bem sorrateiramente né, no silêncio Daqui a pouco já tá engolindo todos nós junto com o mapa tá ligado E a gente viu né, que ela cobriu né, praticamente toda a área lá no norte né Que eu esqueci o nome lá na linha Jalenha, é isso aí E agora ela está indo mais em direção ao sul A gente pode ver que agora, ela está muito perto de Torres Tortas, na parte sul ali da cidade Só que pelo jeito, na direção que ela está indo, o próximo local na verdade vai ser o celeiro culinário tá Então fiquem ligados, nos próximos dias né, o celeiro culinário pode ser digamos que dominado aí por essa árvore da realidade também E manos, eu não sei o que vai acontecer tá ligado, eu já comentei né, que ela vai estar se expandindo aí durante a temporada Vai estar digamos que jogando o bioma cada vez mais aí em outros locais do mapa E vamos ver se isso vai ser um ponto positivo né, vai ser digamos que uma forma dela proteger o mapa, alguma coisa assim né Já tem teorias sinalizando isso ou o contrário né, vai ser uma árvore maligna aí né, fazendo coisas ruins né Mas o que importa é que ela já está se expandindo né, cada vez mais aqui durante esses últimos dias E já que eu falei aqui sobre essa árvore, uma parada que eu acho interessante falar também É uma teoria que tá circulando no Reddit sobre a volta de um local bem antigo Porque olhem só, a gente pode ver que ali na Lenharia Aja Lenha, tá nascendo né, uma árvore ali bem pequena Quer dizer, tá pequena agora né, mas ela pode ficar bem grande, aí uma árvore de cor rosa E a galera né, tá comentando que lembra muito aquela árvore que ficava na Plataforma da Sorte há muito tempo atrás Pra quem não sabe, essa cidade é realmente muito antiga né, lá do capítulo 1 E a gente pode ver que o que mais destacava nela era uma árvore bem grande né, rosa que ficava bem no centro aí da cidade E a gente pode ver que essa árvore que tá nascendo na Lenharia Aja Lenha é realmente muito parecida Então tem uma galera né, que já tá comentando que algumas construções né, além do crescimento da árvore Pode aparecer aí né, então na Lenharia Aja Lenha né, digamos que uma volta né, de uma parte pelo menos Aí da Plataforma da Sorte Mas por outro lado né, tem uma galera comentando que pode ser apenas uma referência Mesmo se essa árvore crescer e ficar idêntica à árvore da Plataforma da Sorte Pode ser só uma referência, tipo, não quer dizer que as outras construções vão aparecer ali também Porque a gente sabe que no início aí do capítulo 3, a época né, colocou várias referências a locais antigos A gente pode ver por exemplo, o galpão aí do depósito empoeirado Também tem a estrutura né, do tubarão, que era do tubarão mesmo né, lá do capítulo 2 Tem também a cadeira de madeira gigante né, que tava bem antigamente aí no mapa Ou seja, pode ser que essa árvore vai crescer, mas o local né, em si ou pelo menos uma parte do local antigo Não vai voltar Só que olhem só, o que tá deixando a galera acreditando ainda mais nessa teoria É por conta na questão do lançamento do Naruto né As novas skins do Naruto vão chegar na próxima semana, dia 23 na quinta-feira E manos, a gente pode ver que a Plataforma da Sorte é um local que tem muito né Ali arquitetura né, as construções com essa temática asiática tá ligado Então o que a galera tá falando Vai ter atualização massiva semana que vem né, pra quem não sabe, na terça-feira Então pode ser né, que algumas estruturas de fato né, vão aparecer no mapa aí na atualização E uma parte da Plataforma da Sorte né, volte ali né, ali cobrindo, vou dizer assim né Uma parte da Lenharia a Jalenha Só que eu não sei se isso vai acontecer né, só por conta da parceria com o Naruto Já aconteceram diversas parcerias né, antigamente parcerias bem grandes Que não tiveram né, digamos que uma parada no mapa chegando né Outras parcerias, teve até locais no mapa né, chegando e tudo Mas eu não sei se vai ser esse o caso E também porque seria muito estranho né, tipo Crescer ali uma árvore rosa e vir algumas construções do nada né, do local antigo Não sei né, mas enfim, achei interessante comentar isso aqui com vocês Talvez a Epic Games né, até coloque uma referência ao Naruto né Quando as novas skins chegarem, tipo Uma parada um pouco menor né, não o local inteiro né Mas enfim né, vamos ficar de olho né Achei essa teoria interessante né, se isso acontecer né Porque a gente não pode duvidar de nada Eu já vou ter comentado aqui né, mesmo assim comenta A sua opinião a respeito disso aí também E manos, outra parada que eu separei aqui É sobre concept aí de uma skin de verão A gente sabe né, como acabei de falar Próxima semana, terça-feira vai ter atualização massiva E vai começar o evento de verão Já tá circulando na comunidade várias conceptos maneiríssimas Aí de skins que podem ser lançadas E essa aqui em específico eu achei sensacional É uma concept aí criada pelo usuário Notch Furry FN E ele fez né, uma skin feminina chamada Heine, Rain, não sei como é que se fala Mas enfim mano, uma skin que na minha opinião Ficou linda demais né Obviamente né, o traje dela tem que ter essa temática de verão A gente pode ver que ele fez até tipo ali Umas mechas do cabelo dela As mechas ali da frente De arco-íris tá ligado Que é uma referência muito legal Não somente ao verão né Que tipo arco-íris, sol e tudo Mas também né, o mês LGBT A gente sabe que agora né, junho É o mês de orgulho LGBT Então isso também combina tá ligado Epic Games Talvez até pense né, em lançar itens Digamos que junto né, misturado com LGBT Verão, coisa assim E essa skin ficou muito linda na minha opinião né Tirando essa parte das cores Só falando da skin mesmo da personagem Ficou muito da hora E eu particularmente gosto de traje de verão assim né Eu acho bem legal mesmo Então tá aí né, uma concept que eu queria mostrar aqui pra vocês Claro né, que a Epic Games vai lançar skins de verão A gente sabe né, que todo ano chegam novas skins Eu espero só que dessa vez Eles não façam tipo personagens antigos né Com traje de verão Isso aconteceu muito no evento do ano passado né Chegou o Midas verão Se eu não me engano a Jules também chegou no verão do ano passado Enfim, eu espero que dessa vez A Epic né, pense em lançar novas skins Não que tipo uma skin antiga com traje de verão fica feio Mas fica mais sem graça tá ligado Acho que com novos personagens ficará um pouco mais legal Mas enfim né, só a minha opinião né Comenta o que você achou dessa concept Também comenta o que você acha né Sobre trazer skins antigas Aí com temática de verão Se você apoia mais isso ou não E pra finalizar mano Eu quero mostrar pra vocês uma dica Que talvez muitos não tenham se ligado ainda Eu pelo menos não sabia Quero agradecer né O Sr. Pato que me enviou esse vídeo aqui Que é basicamente o seguinte mano Que você pode reinicializar um amigo na van Utilizando né, um animal Você está montado nele E você pode ficar se movendo com o animal Enquanto você faz isso Olhem só né Esse clipe aí foi retirado de uma live E a gente pode ver mano Que isso é uma tática super útil né Porque a gente sabe Quando a gente fica ali parado Pra reinicializar É muito fácil você tomar um tiro ali Você morrer né Tentando reinicializar seu amigo Então fazer isso em cima do animal né Então quando você tá girando ali na van Fica muito mais difícil De você tomar dano Tá ligado Então tá aí uma dica interessante né Caso você não sabia Se você joga bastante Modo esquadrão Modo duplas Pra você fazer né Caso o seu amigo né Morra ali Você pode reinicializar Usando animal Que fica muito melhor Pra você com certeza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo né O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado então né Que a árvore tá se expandindo Cada vez mais Vamos ver né O que ela vai aprontar Até o final aí da temporada E também né Pra você ficar esperto Que daqui a pouco né Pode ser que hoje Aí novos itens sejam lançados né Afinal é sábado Geralmente sábado né Epic Games coloca novos itens no jogo E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades interessantes Também pra dar uma olhada Na concept aí Que eu mostrei né De uma skin verão né E também comentar o que acha Aí das skins que a Epic Games Quem sabe né Pode trazer aqui pro verão desse ano Será que a Epic vai de novo Trazer skins antigas Com temática de verão Dessa vez Vai ser novas skins Enfim né Comenta o que você prefere Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui